Você quer aprender a interpretar os seus sonhos? Quer saber o que a Bíblia diz acerca dos seus sonhos? Sonhar com água, sonhar com fogo, sonhar caindo, sonhar voando. O que a Bíblia diz? Pesadelos? Sonhar com isso ou aquilo? O que a Bíblia diz? Eu tenho o imenso prazer de oferecer para você totalmente grátis o livro Enigma dos Sonhos. Interpretações e conceitos acerca dos sonhos. É um livro de 600 páginas, totalmente grátis, pra você na internet. Você pode ler, copiar. Se você estiver em outro país e quiser copiar em outro idioma, pode. Automaticamente isso é feito. O livro Enigma dos Sonhos está no endereço www.http.enigmadossonhos.blogspot.com E você pode ver o canal Joilson de Assis que está à sua disposição também tanto as palestras, centenas de palestras, quanto os livros. É só clicar no livro e vai para o livro. Se quiser assistir as palestras, assiste as palestras. O endereço é www.youtube.com.br U-S-E-R-U-Z Barra Joilson de Assis Ou você apenas coloca Joilson de Assis no Google e vai aparecer a primeira opção Joilson de Assis Chanel Clica, vai para o canal, lá você vai encontrar as palestras e os livros totalmente grátis. Você, meu amigo, é o meu convidado para ler o livro Enigma dos Sonhos. Você vai gostar. Eu tenho certeza. Deus te abençoe, te guarde e você é o meu convidado especial. Fica o modo.